O inverno chegou ainda mais quentinho em Aratiba, isso porque a cidade realizou neste fim de semana a 13ª edição do Festival das Sopas, uma festa tradicional realizada pela Escola Estadual de Aratiba em parceria com o poder público. O Festival das Sopas é um festival bem tradicional, diferente da região, onde é uma promoção da prefeitura em conjunto com a escola municipal, estadual, e aí é uma maneira da gente sempre arrecadar recursos para a nossa escola estadual, para os nossos alunos, e é muito bacana. A região vem aqui, participa de todas essas quantidades, de vários tipos de sopa, que é um diferencial, então é muito bacana, e a gente sempre quer manter essa tradição do Festival das Sopas, porque o pessoal gosta e é uma coisa diferente para a região. Em clima de festa junina, os mais de 700 participantes do evento foram recepcionados pela corte do município no Salão Paroquial e também por alunos da escola. Teve até Santo Antônio. Envolve toda a sociedade, principalmente esse evento de hoje, da sopa, ele envolve a comunidade escolar, envolve os alunos, os pais e toda a sociedade, para estar ajudando a engariar recursos para suprir as suas necessidades lá na escola onde eles trabalham. O Festival das Sopas acontece aqui em Aratiba há pelo menos 13 anos. Neste total, são 17 tipos de sopas, algumas já conhecidas pelo público, como essa daqui, a sopa de Agnolini. Outras que ainda são novidades, como a sopa de bolas, a sopa de piem, a sopa de cassuela, a sopa de piranha e, claro, a deliciosa sopa do milho. E a sopa de caldo verde. Todas essas sopas tornam este festival ainda mais delicioso e fazem o inverno chegar ainda mais quentinho aqui na região do Alto Uruguai. Na época que foi criado, há 13 anos atrás, foi pensado de reunir as pessoas, porque sopa lembra inverno, o aconchego da família, enfim, dos amigos. Então, foi pensando na amizade, na união dos amigos que foi criado este festival. Todo o evento contou com a participação de voluntários. Foram mais de 80 pessoas que prepararam mais de 50 quilos de pratos como a Agnolini e o piem, por exemplo. A gente sempre participa com muito entusiasmo, com muito gosto, porque é um evento da escola. Porque a escola participa, na verdade, é um evento da prefeitura municipal, mas nós organizamos a parte das comidas. Então, o lucro é bom para a escola e a gente sabe que reverte para os alunos esse lucro, para a melhoria da nossa escola. E o Festival das Sopas aqui de Aratiba recebeu uma personalidade muito especial e conhecida na internet, o Albino. Peraí, como é que é esse sobrenome mesmo? É, vai... Oi, tudo bem ali? Tudo certo. É, é... Eu tenho que soletrar toda vez. Albino, e alemão gosta de sopa? Alemão gosta de sopa também. Aê gosta de vinho também, mas preferivelmente um chope. E tu, gostou aqui de Aratiba? Gostei, eu já tivei cedo, né? Participei de um torneio de cacheta que teve ali. Fui quase campeão. E para a gurizada que não veio aqui, te acompanha nas redes sociais. Manda um abraço para eles. É, um peixinho ali para todos vocês que me acompanham. E vê se é no próximo ano, vem, né? Esse ano, quase que vocês ficam sem sopa. Ainda bem que ficaram sem e não vieram. Assim, sobrou mais para mim. No fim, quem passou pela festa neste ano, teve apenas uma dúvida. A de escolher a sopa mais gostosa em meio a tantas ótimas opções. A minha sopa preferida é a sopa de capelete. Eu sou bem italiana, estilo italiano. Mas realmente, são muitas sopas boas que tem aqui. Tem a sopa de bolas também, com a sopa diferente, né? Então, realmente, todas as comidas aqui são muito boas, né?